Pauta econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. O GOV-BR é a plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão, e seu foco é a digitalização de serviços públicos. Atualmente já atinge 20 estados e mais de 100 municípios em todo o Brasil. O secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade, conversa com a gente do Pauta Econômica de hoje para falar mais sobre essa plataforma. Olá Caio, fique à vontade. Olá amigas, olá amigos. Hoje eu estou aqui para contar a vocês as ações que estão impulsionando a transformação digital do Brasil. Estou falando aqui especificamente da Rede GOV-BR, uma união de governo federal, estados e municípios para encontrar um único objetivo. que é levar para toda a população, para todos os brasileiros, nos quatro cantos desse país, serviços públicos digitais, mais baratos, mais ágeis e mais eficientes. Secretário, fala um pouco mais para a gente o que é e como funciona a Rede GOV-BR. Olha, a Rede GOV-BR é uma rede totalmente colaborativa, onde o governo federal compartilha soluções tecnológicas com estados e municípios e dissemina as melhores práticas que existem no mundo para a transformação digital. Nós aqui no GOV-BR fazemos um trabalho que é considerado exemplar por organismos internacionais. O Banco Mundial acaba de nos reconhecer como a sétima economia mais onde o digital faz a maior diferença. E nós fazemos tudo isso atuando de forma coordenada para simplificar e ampliar a oferta de serviços digitais para todos os brasileiros. É isso que nós fazemos. O que nós aprendemos aqui, através da Rede GOV-BR, nós disseminamos e passamos para estados e municípios. Quais outros benefícios essa plataforma proporciona, Caio? Além de disseminar conhecimento, a parceria da Rede GOV-BR, ela faz com que mais serviços, tanto no estado quanto nos municípios, possam contar, por exemplo, com o acesso facilitado para a plataforma GOV-BR, que tem uma gama enorme de serviços que podem ser usados, como grandes exemplos estão a prova de vida, um grande exemplo, e, obviamente, a assinatura eletrônica de documento, que tanto facilita a vida do cidadão. Na sua avaliação, qual o maior resultado desse trabalho desenvolvido em torno da Rede GOV-BR? O maior resultado do nosso trabalho aqui na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia é justamente usar essa marca GOV-BR para representar tudo o que nós fazemos, que, basicamente, são três coisas. Uma, nós combatemos a burocracia. Todos os dias combatemos a burocracia. Nós também trabalhamos na melhoria da administração pública, de uma forma geral, tanto para o cidadão quanto para o próprio servidor público. E, finalmente, o GOV-BR representa toda essa transformação digital que o Estado brasileiro está vivendo e que todas as organizações no mundo vão viver. Então, nosso objetivo é continuar trabalhando, todos juntos, simplificando cada vez mais a vida dos brasileiros e cuidando daquilo que é mais importante para todo mundo, que é o tempo e a possibilidade de ter o Estado servindo bem a população que paga os impostos. Muito obrigado, secretário, por sua fala. Queremos agradecer sua participação, trazendo esse assunto importantíssimo. E, se tiver algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Nós estamos, nesse momento, comemorando a marca de mais de 100 municípios que aderiram à Rede GOV-BR. Para vocês terem uma ideia, estamos aqui falando, inclusive, de cidades continentais, cidades enormes como São Paulo e nossa querida Manaus. Na Rede também, além de várias cidades desses 100 municípios, nós temos aí os 20 estados, já 20 estados participando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto